Nas Atomóveis, conforto combina com você. Aqui você tem tudo para deixar a sua casa muito mais bonita, muito mais confortável. A começar com essa lindíssima sala de jantar que você confere nas imagens. Uma sala de jantar com uma base tunísia, oito cadeiras nisso e um tampo de vidro de um e meio por um e meio. Lindíssima, gostou? Apenas 12 parcelinhas de R$ 390 ou à vista R$ 3.980, tá muito barato. Vamos para essa outra opção de sala de jantar. É uma sala de jantar de seis lugares, base Florença, seis cadeiras Albany, um tampo de vidro de R$ 1,60 por um metro. Gente, 12 parcelinhas de R$ 260 ou R$ 2.680 à vista. Tem também, essa terceira mesa é uma mesa mais compacta para você que tem apartamento, com certeza vai ser ideal. Mesa quatro lugares, 12 parcelinhas, gente, 12 de R$ 190 ou R$ 1.980 à vista. É só na Nasato Móveis, então não perde tempo. Aqui você também encontra várias outras opções de sala de jantar, sala de estar também é na Nasato Móveis. Diversos itens e acessórios para você deixar a sua casa muito mais bonita. Também poltronas lindas, tapetes, almofadas e muito mais. Atenção para você arquiteto que gosta de peças diferentes também, é na Nasato Móveis que você vai encontrar muitos outros itens. Avenida Independência, 2777 ou o telefone 34333536, Nasato Móveis.